E aí, galera! Voltamos com mais um horror gameplay de A Casa da Bruxa. Terminamos o último vídeo passando daquele corredor de veneno com os sapatinhos transparentes lá. Chegamos a uma ala cheia de rosas. E vamos ver o que vai dar. Nossa! Tipo, eu suspeito que isso aqui seja aquela coisa que eu libertei lá pra trás. Eu penso que o espírito da menininha que tava preso lá e como eu dei um remédio, supostamente um remédio, ela curou e não me matou. É uma hipótese. Ah, sei lá. Vamos aqui. Meu Deus! Números! Ó, tem uma forma. Superior direito mais superior direito. Superior esquer... Eita! Hum... Hum... Ó, esse aqui já deu. Menos superior esquer... Olha, aqui é 6. Já é o último. Esse número aqui tá muito bizarro pra multiplicar e dar qualquer coisa. Como tem que ser um número de um logaritmo, eu penso que aqui deve ser zero. Então, a gente joga zero. Então... O segundo e o último... O segundo é zero e o último é 6. Esse aqui é o direito... Mais o superior... Inferior direito, que é 6. Mais o superior direito, que é zero. Então, é 6 também. E a gente já tem... Menos o superior esquerdo, que a gente descobriu que é 6. Vamos ver. Seis... Zero... 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 Seis. Será que é isso? Oh, rapaz! Hum... Vamos lá. Essas matemáticas... Salinha bizarra... A loja está no alto da parede. É isso. Ó, pequena garrafa. Pega. Fofa, pequena garrafa. Ai! Nossa senhora! A cabeça da boneca. Cabeça da boneca. Tá, pega. Eita! Que isso, velho? Como assim? Nossa... Posso abrir? Cobre lá. Ó, o pior é que é 2 agora. Ó, eu vi o espelho da picharinha. O pior é que é 2 agora. Como é que escapa dando pra inglês? Não escapa, né? Cê viu? Apareceu o olho. Horrível. Colhido. Ó, pelo amor. Mano. Medicina pra cabeça. Mano. Calma. 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 Fale a Sundar? Será que dá? Será que dá pra escapar ali aquele? Acabei. Hehehe seus trouxos. Nossa. Ele escapou. Ai meu Deus. Cadê o gato? Fiquei trollando o bichinho. Essa porta. Essa porta ainda não foi. o que que tem aqui? o que é aquilo ali? o que é isso aqui? oh meu Deus o senhor combinar com o co aaaah bonequinho não é eu hein vou descer ver se eu consigo salvar vixi ta tudo vermelho caramba ah gatinho gatinho boneca aaaah perai ela é roxinha não é será? opa não boneca oh vixi tem uma coisa aqui? tem um buraco desce vai na febre to sentindo que eu morri ou não ainda né? andando no breu tem uma manchinha de sangue aqui eu não to enxergando porra nenhuma ó uma folha venha para o meu quarto ixi essa é a primeira conversinha que aparece lembra? eita nossa tá muito estranho a passar acho que ela gosta de rosa acho que ela gosta de rosa não sei o gatinho morreu não como é que eu salvo agora? abre vixi to sentindo que o trem vai ficar muito bizarro agora eita nois vamos lá logo vem caralto ver vixi to mm vixi to minha doença iria me matar Então, eu peguei o corpo dela, então eu vivi e saquei, está tudo bem aqui, porque a nossa amena, ai meu deus, a musica esta ficando tenso, então hoje nós deveríamos brincar Ai meu deus, eu vou apertar aqui o que vai acontecer, nossa senhora, que isso, ai vai correndo essa menina do capeta, garoto sem pé, eita, acho que eu tenho que correr, eu só acho, Nossa, será que eu vou ter que correr na casa inteira? Ah não velho, está zoando comigo, ai, 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 ai Ai morri, que teça, muito teça corre 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 ai meu deus Nossa senhora ah não morri que tenso que tenso veio ta muito tenso isso aqui se eu erro o movimento eu morro Pera ai que lindo morro! Corre! 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 Corre dessa casa do café! Ah meu Deus! Que isso? Uma cartinha! Cartinha? Pega! Que isso? Que isso? Querido Viola, eu sinto muito por ter gritado como eu sou ontem, é uma lenda antiga como o chá vivo na floresta, você conhece as crianças que se perdem, a casa da sua amiga é bem perto da floresta, então eu fiquei pensando assim, o nome da sua amiga é ela, certo? Ó Era o único item que eu tinha né, se não fosse isso não tinha mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, ó... Oh, será que acabou? Não... Ai, senão... Não é você viola, você está seguro, está feriado. em algum lugar eu só morri umas trinta vezes nada de mais eu estou feliz que você esteja bem vamos pra casa estava muito feliz né corre a menina do capeta corre 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 não pensa muito não ai meu deus esse cara não sabe brincar mesmo é assim que eu gosto vixi agora ela vai morfar ali ai meu deus não morreu? foi fácil assim? foi só pra dar um sushi em final? pô tio onde você estava esse tempo todo? você dá um tiro e acaba com o jogo ainda não acabou ah a musiquinha acalmou acho que agora acabou ah acabou a casa da bruxa o jogo foi muito massa muito bem feito esse final então foi super tenso e ficamos ai com os créditos dos sinais a gente não sabe o que pode aparecer no final vamos aguardar ai espero que tenham gostado do horror gameplay eu pretendo procurar outros jogos parecidos com esse pra fazer um esse mesmo procedimento sabe? gravar eles com as reações eu particularmente gostei muito é muito engraçado a gente ver depois as nossas reações a gente mesmo esse filme com isso galera ficamos por aqui né vamos ver o que vai acontecer se tem mais alguma coisa oh um gatinho ele não morreu ou morreu né e aquele é um espirito é possível também enfim tá bom muito bom o jogo é isso ai galera até mais com isso encerramos o horror gameplay de a casa da bruxa